Olá, eu sou Karen Sonsim, professora de dança pelo projeto Arte e Cultura Barueri e dou aula de Zumba em alguns polos culturais da cidade. Essa semana estamos comemorando a Semana Cultura da Paz no canal Cultura no Cotidiano da Secretaria de Cultura. E por essa razão nós lançamos uma pergunta aos alunos. O que te traz paz nessa quarentena? Para mim, especialmente, o que me traz paz é saber que o meu trabalho está levando bem-estar, felicidade, inspiração e motivação a tantas pessoas. Mesmo à distância, nós estamos unidos. E essa união é que faz com que consigamos passar por esse momento de uma maneira mais tranquila, mais leve, com amor, com carinho e tendo fé de que tudo isso vai passar longo. E os nossos alunos responderam. O que traz paz para eles nessa quarentena? Responderam através de mensagens, responderam através de fotografias, responderam através de depoimentos e responderam através de gravações das cenas do que eles fazem em casa para sentir paz. E agora você vai conferir o que traz paz para os nossos alunos nessa quarentena. Música O caminho da esperança Sinta Chega o tempo De enxugar o prato dos homens Se fazendo irmão Estendendo a mão Só o amor O mundo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz O que me faz sentir paz nessa quarentena É poder sentar com a minha família E fazer um som para todo mundo Para a gente passar o tempo O que me traz paz é a minha família Que é o meu mundo E as minhas aulas de dança Que eu gosto muito Eu faço a aula de rumba Com a professora Karen Faço a aula de dança do ventre em uma outra escola E tudo isso me traz muita paz Porque é um momento que eu estou descontraindo Que estou aprendendo Interagindo Convivendo com outras pessoas E isso me faz sempre um ser humano melhor Porque eu estou aprendendo a cada dia coisas novas Nessa quarentena o que me traz paz É ficar com a minha família O que me faz ficar em paz na quarentena É jogar Jogar com os amigos É seguir a rotina Ficar com meu pai O que me faz ter paz nessa quarentena É a gratidão Poder acordar e agradecer pela minha família Estar toda junta Por ter saúde Por ter harmonia na minha casa E por ser feliz E estar confinada com as pessoas que eu mais amo O que me faz sentir paz nessa quarentena É ficar com os meus bichinhos E brincar com eles Vale o branco do mundo Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor Tudo que já se fez E a força da paz Junta a todos outra vez Venha já é hora Já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Oi, o nosso momento paz com certeza é estar bem com a nossa família Num momento tão difícil Mas graças a Deus aqui está todo mundo bem Estamos com saúde E orando para que tudo isso passe o mais rápido possível E o seu, princesa? A gente se diverte A gente não fica muito na televisão, né? A gente brinca A gente brinca um pouquinho É o momento paz, né menina? É o momento paz Para mim, ter paz É a união entre todas as pessoas do mundo Bom, me traz paz nessa pandemia Na verdade, muitas coisas Só pelo fato de eu amanhecer E eu levantar Abrir meus olhos E respirar Eu já me sinto paz Sinto paz também Quando canto Gosto de cantar Papaz Invadiu meu coração Sempre perdi É preciso pensar um pouco Nas pessoas que ainda vêm Nas crianças A gente tem que arrumar um jeito De deixar para eles um lugar melhor Para os nossos filhos E para os filhos de nossos filhos Pense bem Oficinas e arte Venha fazer Parte Oficinas e arte 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 Obrigado.